A Trabalhadores 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 E a Dom Jobim E a Euclides Serbini E a Pandeirantes E a Dutulices Guimarães E a Mora Guimarães E a Faria Lima E a Nova Faria Lima E a Nova Faria Lima E a lei do cinto E a lei do cinto Foi maluco que fez E o pai? E o leve leite? Foi maluco que fez Estação de água de Suzano Foi maluco que fez, maluco que fez, é maluco que vai Córrego Morro do Oeste E o piscinão Bacaembu Também foi ele que fez E o República da Armânia Foi maluco que fez E o Minhogão? Foi maluco que fez, maluco que fez, é maluco que vai O Córrego manda aqui Adivinha quem fez E o moço tregésimo de Ataíde Foi maluco que fez A Avenida Escola Politécnica Foi maluco que fez E o Tamandó ATI Foi maluco que fez, maluco que fez, é maluco que vai É de maluco que São Paulo precisa Para voltar a crescer Para voltar a ganhar